O número 24 que foi destacado do bloco, tendo visto algumas alterações em relação aos arquivos que foram disponibilizados no nosso site. Item de número 24, processo número 48500002521 de 2015, autorização para Ipiranga Agroindustrial S.A. explorar usina termoelétrica Ipiranga-Mococa, localizada no município de Mococa, no estado de São Paulo. Relator, diretor Raívio Barros. Eu solicitei destaque desse item porque ele foi publicado até quarta-feira anterior e, na verdade, no dispositivo havia uma incoerência no nome da empresa. Então, eu estou simplesmente, está mantido o voto, não tem alteração, me permitam apenas ler o dispositivo. Diante do exposto que consta no processo 48500002521 de 2015, dígito 81, voto pela emissão de resolução autorizativa na forma da minuta anexa, que visa otorgar à empresa Ipiranga, tinha saído um nome errado, Agroindustrial S.A., a autorização para exploração da UTI Ipiranga-Mococa como produtor independente de energia, com 7 megawatts de potência instalada e 2.500 megawatts de potência líquida, localizada no município de Salto, estado de São Paulo. Em discussão, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu pela emissão de resolução autorizativa, que visa otorgar à empresa Ipiranga Agroindustrial S.A., autorização para explorar a UTI Ipiranga-Mococa como produtor independente de energia, com 7.000 megawatts de potência instalada e 2.500 megawatts de potência líquida, localizada no município de Salto, estado de São Paulo. Próximo item.